E aí meus amigos, estamos a uma milha para entrar no Arizona E essa parte aqui está no vídeo Viagem de caminhão Nova York a Los Angeles Também dirigindo caminhão na Intestadual 40 Vale a pena vocês verem esse vídeo aí Alguém se puder ajudar aí, colocar o link aí O Cassiano morreu, o Eriton, o Alex Schneider Colocar o link para a turma nova que está assinando aí E o Elon Ross aqui Loja de superlíceos indígenas Calma amarela O pessoal da montanha aí, ó Nas rochas, né Temendo sol E a Arizona aqui, ó Divisa de Estado, ó Vai ver a cor do asfalto mudando aqui, ó Estamos lá Arizona Mais uma loja aí de produtos indígenas Marroca aí, o Cassiano Rocha aí Está no estado do Arizona Como é que eu sou? Olha, daqui a pouco eu passo o território navarro Reserva indígena aí, o pessoal Apache também Passando nas reservas indígenas Desconto aqui, passa Lá da rocha aqui Só que o pessoal está batendo Essa rocha aqui, essa montanha aí Eu tenho certeza que está no filme dirigido o caminhão mais testado ao 40 Fica muito bonito Fica muito bonito Fica doido para andando Passar esse cara agora aqui Tá aí gente, estão analisando aí Tchau, né Tchau 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 Tchau